Veja lá, não há pressa. Se não lhe dá jeito agora... Não, não. Pelo contrário, agradecia que visse quanto é ao certo. Temos lá em baixo coisas recentíssimas. Ainda ontem chegaram uns lenços italianos maravilhosos. Venha ver. Não se preocupe. Pode levar o que quiser. Depois paga. Não, não vale a pena. Hoje não ligo nada. Esta já a sua vontade. Se algum dia tiver qualquer problema de dinheiro, procura-me. Essas coisas resolvem-se sempre. Sobretudo quando se trata de uma rapariga livre e jovem como você. Compreende. Estou em excelentes relações com gente de posição. E aí E aí E aí E aí E aí